E aí, senhores, estamos bonitos? Vamos passear de... Helicóptero Helicóptero Vamos lá E sai todo mundo, saiu a caravana do Vale do Ribeira Direto para o Rio de Janeiro Caravana Vamos, caravana Marcha Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Um, dois Ó, Helio Ó, 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 Helio Se eu pegar você perto da minha mãe, você vai ver, hein, filho Não fica mexendo com a minha mãe, não, hein Não fica mexendo com a minha mãe, não É, valeu É, valeu Meu nome, meu nome Meu nome, meu nome Eu tô vindo aqui Pode fazer uma... Fazer uma meia graça aqui Pode 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 fazer uma meia graça aqui Amarra aí Amarra aí pra ela não sair, viu Não é isso aí Pode fazer uma meia graça aqui Pode colocar ali na frente por mim Não Aí Vamos ver A gente tem uma parte da canela aí Nesse lado aí A gente tem uma parte da canela aí Pode? É nesse? É nesse Lógico Deixa eu botar o cinto Deixa eu botar o cinto É o melhor, né Vamos nesse aqui, ó Olha a janela Não, não pode ir nesse? É nesse Lógico, eu quero Deixa eu tirar a Dory aqui, ó Ah, eu vou aqui na janelinha 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 Eu vou aqui na janela 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.